Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô aqui, meu nome é Lohane e eu vim falar pra vocês que pra quem tem vontade de aprender a tocar violão, a gente não precisa muito ter alguém tá o tempo todo ó, pra você aprender tem que tocar essa e essa nota, porque isso a gente aprende na internet. Então a gente tem que ter a força de vontade, a disciplina, no caso, tá o tempo todo querendo tocar, querendo aprender, aprender novas coisas sobre a música, tá lendo sobre a música, ouvindo várias músicas. Você fez uma fórmula aqui? Sim, aqui eu... Vamos ver. Sonho. O sonho... Você acha que a pessoa tem que acreditar no próprio sonho? Sim, a gente tem que ter, tipo, eu vou conseguir aquilo, eu quero aquilo, então... Então, peraí, vamos pôr aqui a palavra hope, hope. Sabe o que é hope? Esperança. Eita. E a esperança vem da gente. Então se a pessoa não tem esperança no seu sonho, nada vai acontecer mesmo, né? Não. E você sabe que você tem a maior cara de quem tem esperança e que está sonhando? Ai, obrigada. Ai, não sorrisão aqui. Então, deixa eu ver. Sonho, organização. A organização, tipo, ter um tempo, organizar o nosso tempo e, tipo assim, eu vou tirar esse tempo para tocar o violão, vou tocar tal notas, vou aprender a música e tem que se organizar. E tem que ter disciplina para cumprir a organização. Sim, a gente tem que saber e ter a força de vontade, tipo, eu quero aprender violão, tocar violão, eu vou aprender. E curiosidade, se pôs aqui? É, curiosidade, tipo, procurar sobre as músicas, saber tudo sobre os nossos maiores ídolos e procurar. Olha o que eu achei aqui, compartilhamento de aprendizado. Essa é boa, hein? Quer dizer que você vai dar aula aqui na Casa Roupi nos dias que eu não venho, é isso? Ah, mas isso é muito bom. Você vai reunir para... Compartilhando o que eu aprendi com os meus amigos e compartilhando comigo. É o aprendizado mútuo. Estudar junto. Sim. Essa é a melhor coisa que eu ouvi aqui. E aqui tem as coisinhas que tem que fazer. Aprender música nova, revisão, exercício, nome das coisas, criação, cultura geral e postura. Essas são todas as coisas que a gente precisa para aprender e, na verdade, está tudo dentro da gente. A gente só precisa conseguir pôr para fora e querer. Sabe que você é uma pessoa muito especial? Obrigada. E a gente vai trabalhar junto na nossa escola Big Unha. Opa! Eu nem imagino por quê. Você está com medo de levar uma unhada? Um pouquinho. Sabe quem que leva unhada? Só quem não quer. Quem não estuda. É. Você estudou? Eu estudei. Eu estudei. Obrigado, querida. Você é uma gracinha de pessoa. A gente vai ser amigos para sempre. Obrigada. Hasta la vista.